Let's go do meu coração! É, com certeza, acho que o objetivo é esse, mesmo porque no planejamento você consegue as vitórias dentro de casa e um empate fora, você soma 4 pontos, é só questão de fazer a inversão, conseguir a vitória fora, o empate dentro de casa, acaba sendo um ponto importante. Então nós entendemos que vamos buscar a vitória, porque isso daí faz parte do planejamento, para que nós possamos estar somando os pontos, lógico, respeitando bastante o Floresta, eu sei que é uma equipe qualificada, contrataram também, tem um investimento grande ali, mas nós temos que entender que o América é uma equipe que tem que estar sempre buscando os resultados, principalmente porque nós brigamos diretamente pelo acesso, pela classificação, por isso o objetivo nosso maior é a vitória. É um campo difícil de se jogar lá, é muito irregular, tem muitos buracos, isso daí dificulta bastante, principalmente a nossa equipe, que é uma equipe técnica, eu sei que nossa dificuldade lá vai ser maior, talvez até que a deles, mas nós temos que encarar em qualquer campo, nós não podemos pensar que nós vamos ter essa dificuldade, não vamos conseguir jogar um bom futebol, acho que o futebol tem que ser jogado, o objetivo maior que é buscar o resultado, isso daí nós não podemos esquecer e estar sempre trabalhando para isso. É complicado, agora nós tivemos também um torce de tornozelo, também de um outro atleta nosso, infelizmente as situações estão acontecendo, mas nós não podemos achar que essas dificuldades podem atrapalhar o nosso trabalho, então nós temos que continuar trabalhando, eu confio muito no grupo, eu tenho certeza que o grupo vai conseguir o objetivo, independente de todas essas situações, a gente torce muito para o Zé, que é um menino que nos ajudou aqui bastante, que tenha muito sucesso lá, mas o América tem que continuar e buscar o objetivo maior que é a classificação.